Se você entrou nesse vídeo, eu peço que você assista ele inteiro, cara, porque tá muito legal, vou mostrar como você ganha o VIP no servidor de graça e vou tá fazendo um sorteio de VIP, do melhor VIP do servidor, então assiste ele inteiro pra tá me ajudando aí, cara, fazendo um favor mesmo e fique com o vídeo. Tá assistindo o que, cara? Tá assistindo o que, cara? Nobro. Nobro? Porno. Porno. Fala aí, galera, aqui quem fala é o Zé, que hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E hoje, galera, eu tô trazendo um vídeo de Ranked UPOP, então assiste até o final que eu vou tá mostrando pra vocês como vocês vão tá ganhando VIP grátis aqui nesse servidor. Servidor bem legal de jogar, você vai tá ganhando VIP grátis aqui. E outra coisa, galera, assiste até o final se você quer concorrer ao VIP, melhor VIP aqui do servidor, MVP+. Então assiste até o final que vai tá saindo o dinheiro do meu bolso, então eu peço a ajuda de vocês que eu vou tá comprando esse VIP pra vocês. E pra você participar, eu vou falar uma palavra aí no meio do vídeo e do lado dessa palavra você vai comentar seu nick. E além de você ganhar um VIP grátis aqui, você vai tá concorrendo a um VIP, melhor VIP do servidor. Então vale muito a pena você entrar no servidor aí, cara, o IP tá aí na descrição, cola aí no seu mine. E depois que você assistir, você pode entrar aqui, beleza? E é o seguinte, galera. Tá aqui um spoiler pra vocês. Não vou falar mais nada, eu vou mostrar o servidor aqui um pouco agora pra vocês. Aqui tem as minas, eu vou aqui pro spawn, vou mostrar um pouco do spawn pra vocês, tá bem legal, tá bem pesado também. Eu tô com shaders, galera, se vocês gostarem de vídeo com shaders, eu posso trazer sim. Mas é que o meu FPS roda chorando shaders, né, tá ligado? Sem FPS tá chorando o Minecraft. Mas sem problemas, ó, o dono tá online ali. E é o seguinte, cara, quando você entrar, você vai tá nesse spawn maravilhoso aqui. Você vai dar barra kit e vai pegar o kit mais básico que tiver aí só pra você começar, beleza? Pegou o kit mais básico, você vai dar barra Warp. Vai vir aqui, Warp é minas ranqueadas e vai vir na Porco, tá ligado? Que é a única que você vai ter liberada, se você for novato, claro. Você vai chegar aqui, mano, e vai começar a minerar. Eu não vou conseguir minerar porque eu tô em outro rank já. Eu não consigo quebrar nessa mina, eu consigo só em outra, beleza? Tipo, ó, se eu entrar aqui na mina que eu posso quebrar, eu vou conseguir quebrar de boa. Mas é o seguinte, mano, eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês, tá conseguindo um VIP mais rápido aí. Você vai chegar minerando aqui, vai conseguir, acho que, acho que uns 100 milhões. Você consegue rapidinho os 100 milhões, ó. Tipo, eu já peguei os 100 milhões ali rapidão, ó, tá ligado? Você consegue os 100 milhões e depois você pegar os 100 milhões, tá feito, cara. Pegou os 100 milhões, tá pronto já. Você já vai conseguir pegar seu VIP. Já vou mostrar pra vocês como vocês conseguem. É muito simples. Mas antes de eu mostrar, eu vou mostrar aqui o Warp Grates, tá ligado? Só deixa eu ativar esses limites de compra. Tá vendo que eu tenho várias keys? Essas keys aqui eu consegui minerando. E com essas keys, você vem aqui no Warp e vem aqui no Arp Caixa, tá vendo? Aí você chega aqui, velho, você procura aqui a key que você quer abrir. Eu vou abrir, deixa eu ver, a key de farm, mano. Aí, tá ligado? Você chega aqui e vai abrindo, tá ligado? Ele vai dar um monte de negócio legal pra você. Eu não vou ficar abrindo o vídeo inteiro aqui. Eu vou ficar abrindo caixa porque vai ficar enjoativo. Ó, o cara acabou de se tornar VIP. Provavelmente conseguiu VIP Free aí, mano. Parabéns. É muito fácil de conseguir, mano. Não é à toa que quase o servidor inteiro tá com VIP, tá ligado? Tem mais de 100 pessoas online, mais da metade tá com VIP. Então aproveita, mano, porque daqui a pouco não vai ter mais isso aqui. Aproveita, entra no servidor e pega o seu VIP rápido. E é o seguinte, mano. Eu já peguei o VIP aqui pra mostrar que não é mentira. Ó, tá aqui o papel VIP. E, mano, é muito simples. Eu vou mostrar pra vocês. Mas antes de mostrar, eu tô enrolando, galera. Porque eu preciso da monetização, galera. Então, por favor, me entenda aí. Eu vou mostrar aqui os spawners, beleza? Pra você conseguir os spawners e conseguir mais dinheiro, você tem que atingir um nível de mineração. Ah, como que eu pego nível de mineração? Na Warp Mina, você vai minerando. E conforme você vai minerando, você vai ganhando níveis de mineração. E o primeiro spawner, você adquire o nível 50 de mineração. Eu tô no nível 20 e poucos, eu acho. Deixa eu... Aqui, ó. Eu tô no nível 32 e eu não tenho nenhum spawner pra comprar ainda, ó. Tá vendo? Mas é muito simples. Tipo, se você ficar viciado minerando, aí você consegue rapidão. E já consegue comprar seu spawner bem de boa. Então, galera. Vamos parar de enrolação. E vamos mostrar como que pega esse VIP. É... Esse VIP de graça, que é muito fácil. Pegou seus 100 milhões aqui. Você vai entrar na Warp Mina, mano. Você vai o quê? Vai quebrar poucos blocos e já vai pegar seu VIP, mano. Exatamente. Você vai vir no seu plot H. Se você não tem um plot, você vai dar barra plot alto pra criar, tá ligado? E como eu já tenho, ó. Ele falou que eu já tenho o limite de terrenos. Aí tá. Ele vai vir um plot todo bonitinho, todo vazio. Igual esse aqui, ó. Tá vendo? Vai ser igualzinho esse aqui. O que você vai fazer, mano? Você vai dar barra loja. Vai vir aqui em outros. Vai comprar essa semente de melancia aqui. Vai comprar várias delas. Comprou bastante semente de melancia? Você vai comprar outra coisa que é a inchada. Você vai vir aqui em ferramentas e comprar a inchada. Mano, é só você contar assim, galera, ó. A primeira fileira você vai quebrar e botar água. E vai deixar quatro blocos. Quebra de novo e enche de água. Quatro blocos. Quebra de novo e enche de água. E é isso, mano. E depois você vai passar com a inchada aqui, tá ligado? Fazendo esse negócio. Quer ver, ó. Deixa eu pegar minha inchada. Deixa eu ver se tá aqui no EC. Vai pegar a inchada. Vai fazer isso aqui. E vai colocar a semente em cima, beleza? E é isso, cara. Você vai fazer isso. Plantar a semente. Colocar água do lado pra ela crescer. E é isso, mano. Já vai gerar melancia aqui pra você. E você vai quebrar essa melancia. Vai falar, Zack, como que eu consegui VIP quebrando melancia? É muito simples, mano. Eu vou tentar dropar um aqui pra vocês. Eu consegui aquele VIP lá em menos de meia hora. Então, cara. Se você fizer a plot inteira, eu acho que em 15 minutos você pega seu VIP, beleza? Então você sai quebrando aqui as melancia bem de boa. Eu espero que drope aqui o negocinho, cara. Porque, tipo assim, é muito questão de sorte, tá ligado? Não tem tempo exato pra você tá conseguindo seu VIP. Mas é o seguinte, mano. Você vai dropar. Aqui, ó. Deu azar pra mim, tá ligado? Mas você vai dropar esse aqui, ó. Segmento. Tá vendo, ó. Segmento de troca. Deixa eu ver se tem mais algumas melancia pra me quebrar. Pra ver se dá sorte. Mas não vai dar, não, velho. E você vai dropar esse segmento aí, velho. Você vai juntar 32 desses. Vai dar barra VIPs, mano. E aqui tá os VIPs grátis. Pra você conseguir o VIP mais básico por um dia, é 32 segmentos. Esses dois segmentos aqui, eu consegui em questão de dois minutos ali, esperando as melancia nascer e conseguir dois segmentos. Cara, é muito rápido, muito fácil. Se você fizer a plot inteira, fizer dois andares, três andares, vai muito rápido, galera. Vocês não tem noção. Aí aqui tem alguns VIPs melhores, tá ligado? Tipo, ó, sete dias. Aí tem aqui 15 dias de VIP. Aí tem esse VIP mais aqui, também de sete dias, só que é 500 segmentos. Mas, cara, tá de graça, rapaziada. Aproveita, mano. Por enquanto tá de graça. Pode sair em qualquer momento. Então aproveita e entra aí no servidor. Eu vou tentar postar esse vídeo, esse vídeo no mesmo dia que eu gravei, tá ligado? Que é segunda-feira. Mano, pra quem assistiu até agora, quer participar do vídeo, do sorteio de VIP MVP mais, pra você participar, você vai estar comentando Rank Up. Do lado do Rank Up, você comenta seu nick, beleza? Muito simples participar aí. Agora eu vou mostrar um pouco dos PL que tem aqui, que é o de Barra Clã, tá ligado? Que é pra você criar seu clã e farmar junto, fazer seu... Virar top, tá ligado? Ficar no Money Top. Tem o Money Top também, que mostra todos os dez tops que são ricos, tá ligado? São os sete, na verdade. Tipo, aqui, ó, esse cara tem 19 DD e ele tá em primeiro no Money Top. E, mano, é o seguinte, vou fazer uma proposta pra vocês que estão assistindo. se alguém de vocês... Ó, duas pessoas se tornaram VIP aqui, com VIP grátis. E, mano, como eu tava falando, se você entrar no Money Top, me mandar uma print lá no meu Discord, eu vou estar dando um VIP pra você. Então, entra lá no meu Discord, que tá aí na descrição. E se você se tornar Money Top, você tem que ficar viciado, de verdade, mano. Só que você não pode... Eita! Caraca, foi mal eu pelo barulho, mas, realmente, esse servidor aqui tem bastante barulho. Mas, tirando isso, é muito legal de jogar, velho. Realmente, fiquei impressionado. Cara, eu chamei a rapaziada pra ir lá na mina PVP, velho. Vocês tinham que ver, mano. A treta insana que tava dando aqui, velho. Foi muito legal, velho. Tipo, eu perdi uns 7, mas, mano, foi muito legal tirar um PVP com a rapaziada aqui. Foi muito legal. Você... Olha aqui esse tab, mano. Já tá quase completando o tab de VIP. Então, aproveita aí, velho. Porque eu acho que isso aí vai sair daqui um tempo. Isso aí não vai ficar pra sempre, porque o dono... O dono tá bonzinho, velho. O dono tá bonzinho em deixar VIP grátis aí pra vocês. Então, aproveita. Entra aí. E é isso aí que eu tinha pra falar pra falar pro... É isso aí que eu tinha pra falar... Mano, é muito barulho o servidor. Para de se retornar VIP, cara. Meu Deus, para de pegar VIP free aí, velho. Eu quero fazer meu vídeo, parceiro. Fica fazendo barulho aí. Meu Deus. Tá, como eu tava falando. Era isso. Eu até esqueci o que eu ia falar. Mas... É isso, mano. Muito simples pra pegar seu VIP. Mano, é nóis. Valeu aí por ter assistido até agora. Deixa o like. Clica aí nesses vídeos que tá aparecendo aí na tela. Assiste mais um vídeo aqui do Zack. E é isso aí, mano. Valeu por ter assistido até agora. Valeu. E fui, mano.